Olá a todos, aqui é Alexandre Ragozini da Escola de Operadores e vamos analisar agora o índice Bovespa para a próxima semana que começa dia 7 de maio. Reparem aqui no gráfico diário a nossa bandeira de reversão identificada aqui por estas linhas azuis. Esta aqui a sua linha superior ou de resistência e esta aqui a sua linha inferior ou a sua linha de suporte. Uma bandeira de reversão se caracteriza por seguir o mesmo sentido da força anterior, reparem aqui esse forte movimento de alta e a bandeira de reversão segue o mesmo sentido. Porém, reparem que a inclinação dela, a inclinação aqui da bandeira, olha, é menor do que a inclinação do movimento anterior. Isso indica a perda de força deste movimento, no caso, perda de força dos compradores. E isso acontece por causa disso daqui. Eu vou fazer um desenho bem básico aqui. Temos aqui o início da nossa tendência de alta. Formação de máximas e mínimas cada vez maiores. Então esta aqui é a nossa tendência de alta indicada por esta LTA, esta linha de tendência de alta. Bem, temos aqui então esta resistência principal. Aqui assim. Quando os preços rompem este nível de resistência, os compradores entram com mais força ainda, porque o rompimento desta resistência aqui indica a continuação da força compradora. E, consequentemente, isso impulsiona os preços para níveis cada vez maiores, iniciando uma tendência de alta secundária. O que acontece na nossa bandeira de reversão é justamente o contrário. Os preços, eles rompem aqui esta resistência, só que daí eles começam a se inclinar no mesmo sentido da tendência, mas com uma inclinação menor. Isso indica a perda de força. E é isso que verificamos no índice Bovespa. Vamos voltar lá para o gráfico. Muito bem. Então, após a confirmação desta bandeira de reversão, do rompimento do seu suporte aqui, o retorno do índice a ele como resistência, tivemos todo este movimento de baixa. E agora reparem que os preços estão fazendo o mesmo movimento, formaram a mesma bandeira de reversão, só que em sentido contrário. Então, temos uma nova bandeira de reversão, só que nesse caso, é uma possível bandeira de reversão de alta. É o mesmo desenho que eu mostrei agora há pouco, só que, olha aqui, forte movimento de baixa, e os preços, ao invés de retomarem esse movimento de baixa com força, olha, como eles começam a... os preços formam máximas e mínimas cada vez menores, porém, com uma inclinação menor. Então, essa bandeira de reversão, ela indica uma perda de força dos vendedores em suporte. E o índice Bovespa, ele está muito próximo do famoso suporte de 60 mil pontos. Na verdade, a mínima de sexta-feira foi em aproximadamente 60 mil e 500 pontos, que é um dos nossos principais referenciais de suporte. Esta máxima, aqui assim, e a semana teve a sua mínima, aqui assim. Então, essa linha de suporte está identificada por essa linha horizontal negra aqui. Bem, se o índice está em suporte, isso indica oportunidade de compra. Muito óbvio. Mas essa oportunidade de compra, na zona de suporte de 60 mil e 460 pontos, irá depender ainda de algum padrão de velas que nos indique isso. A efetiva confirmação da força dos compradores virá apenas com o rompimento efetivo da linha superior da bandeira de reversão atual, que é esta daqui. Então, apenas acima desta máxima e, principalmente, desta daqui. Então, agora vamos para os cenários com os quais nós iremos trabalhar na próxima semana. Primeiro cenário, agressivo. Consequentemente, alto risco. Compra 60 mil e 500 pontos, partindo do pressuposto que o índice vai parar neste suporte, com o stop em 58 mil e 400 pontos, aqui assim, e limite em 63 mil e 200 pontos, aproximadamente aqui assim. Novas compras acima de 64 mil e 10 pontos. Aproximadamente aqui, assim. Próximo cenário, conservador. Ele é conservador porque iremos aguardar o efetivo rompimento da linha superior da bandeira de reversão atual que demos aqui pelas linhas vermelhas. Então, compra acima de 62 mil e 800 pontos, desta máxima, e principalmente 64 mil e 100, aqui assim, com o stop abaixo de 60 mil e 900, aqui assim, e limite em 66 mil e 600 pontos, aproximadamente aqui assim. Abaixo de 58 mil e 400, abaixo deste suporte, os vendedores continuarem em controle, até 55 mil e 500 pontos, esta zona de suporte aqui assim. É isso então, acessem o nosso site acima, para se cadastrarem em nossa newsletter semanal gratuita, e para conhecerem mais sobre a nossa proposta de educação financeira responsável. Obrigado e bons negócios!